Ha 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 Lourenço vem, vem Lourenço vem, ai Lourenço meu, 1, 2, 3, é Lourenço vem, vai Lourenço, vai pra chuva bobo, vai pra chuva agora, agora é sério, eu quero ver você ir pra chuva, vamos lá. Paranáue, Paranáue, Paranáue Vai, Lorenzo! Vai, Lorenzo! Tá gostoso tomar banho? No frio, hein, meu? Você é corajoso, hein, Lorenzo? Sexta-feira, Lorenzo tomando banho de chuva aqui Ó, agradecendo ainda, fazendo vários golpes simultâneos Ó, se chacoalha o rabo, vários golpes Ele decidiu mesmo tomar banho Foi uma decisão que ele resolveu tomar, entendeu, pessoal? Vamos viralizar esse vídeo aí, compartilhe para mais um amigo, certo? Ajuda aí o canal, beleza? Deixa um like aí Agradecer esse vídeo aqui especial Agradecer e desejar um ótimo fim de semana para Maria Liz Anglo Ayala Me ajudou muito, muito mesmo, que Deus abençoe Eu dei um triplo para ela, em 10, 20 vezes mais E triboa, Deus abençoe a alma, a vida dela Um salve para a Samara Soraya, para a Gilberta Nauidi Um salve para todas as minhas amigas aí, que sempre está junto Certo? Um salve para o Carlos Eduardo aí Tivemos uma briga feia, está tudo acabado entre a gente aí Mas logo mais é nóis Um salve para o Trash Um salve para o Dash Um salve aí para o Jopê Um salve para o Snow Salve para os meus novos membros aí Cada dia mais um membro aparece aí Dia a dia com o Ruth Um salve para você e seu marido aí Joel Milson Ja Milson Ja Milson Ja Milson Ja Milson Vamos fazer o bem Né? Vamos continuar na luta aí O bem sempre vai vencer Então, esse é um vídeo intitulado Um banho para o Lourenço Agora eu quero ver vocês falarem que essa água aí é quente Que vai fazer mal para ele Que ele vai ficar resfriado Que vai dar pneumonia para ele É isso aí Está frio em pessoal Eu não teria coragem com esse papagaio tem não Não chegou meu celular Não vai chegar porque eu fiquei sabendo Eu estou sabendo Lá pra acho que 20 de Março Que eu vou ter meu celular ou um pouco antes Eeeeeee Um, dois, três Zé Lourenço Vem 1, 2, 3, é Lourenço, vai Tanto fez e tanto faz O importante é que fique longe de lá 1, 2, 3, é Lourenço, vem 1, 2, 3, é Lourenço, vai Tanto fez e tanto faz O importante é que fique longe de lá O importante é que fique longe de lá Isso, Lourenço, saudando aí, meu Aí, olha lá, agradecendo a Deus, ó Ó, pena por pena, ó Pena 7 Pena 8, pena 10 Tem que ter uma por uma, pessoal Tá faltando a pena 17 ali do lado esquerdo Faltando a pena 23 no lado direito Olha lá, pena dele faltando algumas que caem Isso, Lourenço, isso Pessoal, é sempre bom o papagaio estar bem saudável Porque senão vai fazer mal Deixa eu ver, ele tá com anemia, tá doente Então eu tô dando vitamina pra ele Ração extrusada, um grão extrusado também Comprei agora um pacote de ração pra ele E, puta, obrigado aí Todo mundo aí que tem ajudado aí o canal Valeu Ó, me ajudaram já muito aí, meu Valeu O canal caiu mesmo Deu um desfalque legal Valeu tudo aí que vocês estão fazendo por mim aí, mano Obrigado mesmo, pessoal Como se tiver um conteúdo agora da hora Eu vou disponibilizar aí pra vocês A chuva chegando, ó, pessoal Vou pôr logo essas telhas no telhado Olha que da hora Mó tempestade, pessoal Caracolinho, mano Florei isso Olha, ele tá contente, pessoal Ó, ó a cara dele Tá triste, né, ó Ó lá a cara de triste, gente Foi forçado lá Vem, Lourenço Vem, Lourenço Vem, papá, agora Vamos Ó lá, vamos Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Bem, Lourenço, vamos? Bem, Lourenço. Então é isso aí, pessoal. Desejo um ótimo fim de semana pra vocês. Valeu. Obrigado aí a todos. Vem, legal, ó. Olha espirrando a água nele ali, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, Lourenço. Vem, Lourenço. Vamos para dentro. Vem. Vem, Lourenço. Vem. Vem. Vem, Lourenço. Vem. Vou aqui. E agora? Quem que vai te tirar daí? Vem, Lourenço. Vem. Vem, Lourenço. Vem. 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 É, cara, e esse é o vídeo mais incrível Que você pode ver do papagaio norenço Pra mim é o dia mais feliz Só que não tem prêmio Valeu Galera, vamos encerrar porque já tá grande Mas é isso, tá vendo Sozinho, brincando aqui Sem querer, levantei da cama Tive uma satisfação, uma alegria Obrigado aí a todos Valeu, vou deixar uma mensagem aí pra vocês Sexta-feira, cada alvorada É um presente de Deus É a chance de contemplar e viver Mais um dia, abra um sorriso Esquece o que passou e vá em frente Abraça seus projetos Com perseverança e clareza Enfrente as dificuldades com esperança E determinação, e transforme seus sonhos Em realidade, amanhecer É reviver Dia 26, certo galera Um abraço aí pra todos vocês Fiquem com Deus E é só Por hoje Valeu Obrigadão Muito obrigado Maria Liz Gilberta Samara Roberta Mariano Quem mais Eu esqueço Eu esqueço pessoal O Ruth Dia a dia com o Ruth Uma pessoa virou membro aí do meu canal recentemente também Um salve pra Aninha Free Fire É isso aí meu Aninha Quem mais que falta Eu esqueço pessoal, beleza? Salve pros meus amigos aí Vem Lourenço Vamos Vem Olha ele Querendo ficar cada vez mais na chuva Vem Lourenço Vamos Volta pra cá E é isso aí O Renço ainda tem bastante comida pra ele Ele atacou o azeite Tá vendo? Mãe O papagaio pode tomar banho de chuva Mãe Ô mãe Ó Pra quem não viu Ele ganhou Melão Goiaba Banana Kiwi E outro E outro E outro maracujá Vem Lourenço Vem Vamos Vem É isso aí Vamos chegar Fui Um abraço Obrigado por três pessoas assistirem essa estreia É isso aí Um abração Vamos ver né Ajuda a divulgar aí pra mais alguém Que aí a gente chega lá Fui E aí Obrigado.